Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, O Seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, O Seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, O Seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, O Seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, O Seu nome é Jesus. Você viu quanta coisa esse nome tem, Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, O Seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, O Seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, Ele é a salvação, O Seu nome é Jesus. Amém. Obrigado, Jesus.